Não levou uma multa nos últimos 12 meses? Então você já pode se inscrever no Registro Nacional Positivo de Condutores e ganhar benefícios em órgãos do governo e em empresas privadas. As vantagens começam a valer em 13 de outubro. Veja como participar na reportagem de Márcia Fernandes. Evitar acidentes, multas e pontuação na carteira e ainda receber benefícios Com registro positivo dos condutores, os motoristas são incentivados a manter uma postura segura no trânsito. Quem passar um ano sem ser autuado pode ter descontos na hora de pagar pedágio ou estacionamento, alugar carros e contratar seguros. Pode também conseguir isenções de taxas do DETRAN ou agendamento prioritário para serviços. Você se esforçou, foi cuidadoso e ficou atento às regras de trânsito. Por isso, respeitou o sinal vermelho, não excedeu a velocidade, não bebeu antes de dirigir e deixou o celular bem guardado enquanto estava ao volante. Com tudo certinho, você está incluído no Cadastro Positivo de Condutores. Mas e agora? O que precisa fazer para ter acesso aos benefícios? O primeiro passo é entrar no aplicativo da Carteira Digital de Trânsito no celular ou acessar o portal de serviços da Secretaria Nacional de Trânsito, a Senatran. Lá, você autoriza que órgãos e empresas vejam se você pode mesmo receber o benefício. Depois, é hora de procurar cada órgão ou empresa, apresentar os dados e pedir descontos ou vantagens. O cidadão precisa manifestar a vontade de participar desse programa e, a partir daí, ele tem acesso à lista de empresas, entidades públicas e privadas que estão oferecendo algum tipo de benefício para esse cidadão. A empresa ou órgão que quiser oferecer vantagens aos motoristas cuidadosos deve preencher um formulário no site da Senatran. E não precisa ser apenas empresas e órgãos ligados ao trânsito. Uma padaria ou supermercado também pode oferecer o benefício. A gente tem hoje três grandes empresas que já estão cadastradas, alinhadas a essa nova política pública. Nós temos hoje mais de dez empresas que estão no caminho de fechar esse exercício de ter, então, o benefício para quem está andando no cadastro positivo, quem está hoje cadastrado. Lembrando que esse cadastro positivo de motoristas cuidadosos é voluntário.